Eu lembro quando eu tive esse encontro com o Senhor Jesus que mudou a minha vida, mudou o meu rumo foi uma guinada de 180 graus mudou meu coração, mudou meus pensamentos mudou tudo na minha vida e foi o dia mais feliz da minha vida mais feliz não tem dia mais precioso para mim do que aquele dia isso já faz 50 anos e eu não me esqueço que nesse encontro nós choramos copiosamente nós ficamos completamente inundados mas um choro de alegria um choro de gozo um choro de prazer um choro de felicidade com foda G1 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 G1